Agora eu vou direto para a redação da TV Pai Eterno, porque o Fernando Brandão vem com um estudo que acaba de ser publicado. Casos de câncer disparam e doença já é a maior causa de mortes em regiões brasileiras. Por que isso, Fernando? Bom dia. Oi, Daiane, bom dia para você, bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Esse estudo, Daiane, foi um amplo estudo, inclusive, divulgado agora recentemente. Ele calculou dados de 2000 a 2019, feito pela Universidade Federal de São Paulo e outras instituições, como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Daiane, esse estudo mostrou que o câncer já é a maior incidência de mortes aqui no Brasil em regiões, especialmente regiões mais pobres. Por quê? Porque o câncer ainda tem um tratamento mais sofisticado e também mais caro. Então, infelizmente, eles chegaram a essa conclusão de que, por causa dessa situação, dessa desigualdade entre as regiões aqui no Brasil, o câncer acaba sendo a principal causa de morte nas regiões mais pobres aqui do Brasil. O câncer, ele já é, então, essa principal causa de morte, inclusive passando em algumas regiões, nessas regiões mais pobres, doenças cardiovasculares, que ainda lideram esse ranking das doenças que mais matam aqui no Brasil, as doenças cardiovasculares. No entanto, esse número diminuiu. Por quê? Os pesquisadores chegaram à conclusão de que doenças cardiovasculares, o tratamento é um pouco melhor, mais acessível e mais rápido e menos complexo. Com mudanças de hábitos de vida, por exemplo, hábitos alimentares e também atividade física, você consegue ali diminuir o índice de óbitos de doenças cardiovasculares. No entanto, no câncer não é bem exatamente isso. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que o câncer, ele realmente tem uma letalidade maior, porque o tratamento é mais complexo, mais caro e menos acessível. Infelizmente, nem todo mundo consegue esse tratamento pelo SUS em tempo hábil. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande entre as regiões. O estudo foi feito em todas as cidades do Brasil, 5.668 municípios aqui do Brasil, e constatou que a incidência de mortes por câncer é a maior causa de mortes entre 13% dessas cidades. O número antes era de 7% e agora foi para 13%, mostrando realmente esse problema que tem crescido aqui no Brasil. Por isso, a gente sempre alerta, inclusive foi um dos resultados da pesquisa, que mostrou que a prevenção, o diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz podem reduzir a incidência e principalmente os casos de morte aqui no Brasil por causa do câncer. Então, a gente está na campanha Outubro Rosa, que fala do câncer de mama. Daqui a pouco vamos entrar no Novembro Azul, que fala do câncer de próstata. E sempre é bom lembrar sobre a prevenção. Não é só falar de câncer nesses meses do ano, mas é falar em todos os meses e principalmente dar à população acesso a esses tratamentos e dar também aos médicos condições para que eles desenvolvam tratamentos cada vez mais eficazes, cada vez mais democráticos, vamos dizer assim, porque a gente sabe que, infelizmente, mesmo o SUS oferecendo tratamento, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de tratamento. Então, a gente sabe da complexidade, mas é preciso sim fazer realmente políticas públicas que estabeleçam uma situação onde todo mundo que tem essa doença terrível possa realmente fazer o tratamento adequado, viu, Daiane? É verdade, Fernando. A gente até trouxe esse assunto aqui ontem, né? Sobre a falta de acesso à saúde que muitas pessoas têm. E é importante que o Estado, e seja ele num todo, ofereça sim uma boa saúde para a população. Obrigada pela sua participação, Fernando. Até mais, Daiane. Até mais, Daiane.